Olá, como que foi as suas aulas até aqui? Você cumpriu todas as tarefas? Você já está preparado para realizar a prova? É isso que nós vamos falar aqui na aula 9. Já estamos no fim do nosso curso e eu espero de verdade que cada detalhe, cada observação, cada sugestão, você tenha recebido ela da melhor forma possível para que o resultado seja positivo, não só na prova de reclassificação, mas na sua vida de estudante. Então, no dia da prova, com certeza, é um dia que vai te dar muita ansiedade, isso é normal. Mas você sabe que está preparado, então essa ansiedade tende a ser menor. Como você já procurou melhorar a autoestima, se você não estava bem, você já procurou uma orientação com o psicólogo, eu acredito que você já esteja pronto para a prova. No final desse vídeo, eu deixei algumas sugestões de filme para que você assista, não só agora, antes da prova, mas depois. São filmes que vão estar ajudando você a aprender. É importante lembrar que, como esse curso pode estar pegando alunos de diversas idades, tem alguns filmes que são mais direcionados para adolescentes e outros mais infantis. Então, que os pais tenham acesso a esses filmes para verificar se ele está de acordo com a sua idade. Então, aí eu peço realmente a intervenção dos pais para ver qual filme é mais adequado para a faixa etária do seu filho. Então, a sugestão para os pais também assistirem antes o filme, depois libera para os filhos a partir da avaliação que eles fazem na faixa etária. E também você me está dizendo qual é a faixa etária adequada. Então, isso vai estar no final do vídeo. Então, vamos voltar lá para o dia da prova. Bom, no dia da prova você tem que estar com tranquilidade. Não adianta você estar nervoso, irritado, preocupado. Não. Acalma. O que você fez, você já fez. O que você não fez, não sai mais. Então, não adianta ficar destrechado. Tem algumas pessoas que ficam muito nervosas na hora da prova. Essas pessoas, elas precisam sim procurar um psicólogo porque a ansiedade está muito maior. E isso é uma característica de algumas pessoas em toda a vida. Toda a hora da prova, ah, eu sabia que tudo deu um branco. Então, essa é uma questão de ansiedade que pode ser, sim, tratada com o psicólogo. Então, quem tem uma característica sim, já procura uma orientação para ver como que lida com essa ansiedade. Uma vez que você já está preparado, é ficar tranquilo. Por quê? Você tem a segurança de que você sabe o que você conseguiu aprender. O que você não conseguiu aprender, não tem o que fazer. Você fez o seu máximo. E se por um acaso você não fez o seu máximo, tudo bem, já foi. Não adianta ficar se cobrando. Não dá para mudar o que aconteceu. Dá para mudar daqui para frente. Então, tenha tranquilidade. Fique calmo. Alguns dias antes da prova, tipo dois dias antes, não estude. Relaxa. Tire um pouco o foco de que a prova vai acontecer, a prova vai acontecer. Porque isso vai criando mais ansiedade. Então, pega esses dias. Se você quiser fazer alguma coisa de estudo, só assista filme. Porque ele, de certa forma, vai te tranquilizar. E, de preferência, filme infantil. Mesmo que você seja do ensino médio. Porque os filmes infantis tendem a relaxar. E você vai estar aprendendo. Então, dica. Assista filmes tranquilos. Não vai assistir um filme de terror um dia antes da prova. A alimentação também é importante você cuidar dela. E durma cedo. Se você está acostumado a dormir tarde, não é muito bom para os seus estudos. Então, durma cedo, um dia antes. Para no dia da prova você ficar bem tranquilo. Ok? O próximo slide, então. Outra coisa importante no dia da prova é você estar com o seu material organizado. Se você não organiza, pode ser que na hora você esqueça. Lápis, caneta, borracha, régua. E tudo isso é importante na prova. Então, não deixe de organizar esse material no dia anterior. Muitas vezes a gente fica tão ansioso que vai para a escola e deixa esse material para trás. Então, veja direitinho se a prova vai ser num outro horário. Ah, e você não precisa levar o material da escola. Porém, algumas escolas elas fazem depois da hora do intervalo. Ou então no começo da aula e depois você tem aula normal. Então, veja exatamente como que vai ser esse dia. E leve o material adequado para essa aula e essa prova. Leve régua. É importante. Às vezes a gente precisa de alguma coisa com medição. A não ser que não seja permitido. Ou seja, só lápis, caneta e borracha. Mas se não, leve a régua. Geralmente a gente usa bastante. Como eu falei, tem uma alimentação tranquila, boa, leve no dia anterior. E chegar com uma certa antecedência. É importante não perder a hora nesse dia. Principalmente os alunos que estudam na parte da manhã. Às vezes o relógio não despertou, você não acordou. Ou despertou e você desligou. Nesse dia, é importante que você acorde um pouco mais cedo. Faça sua alimentação normal. Você faz sempre, não vai? Fazer uma alimentação diferenciada que pode ter problema. E chegue com certa antecedência. Procure saber também aonde vai ser a prova. Às vezes é numa sala específica. Às vezes é longe da onde você estuda. Então tenha todas essas informações. Para que você faça a prova da melhor forma possível. Observe também o tempo para fazer a prova. Às vezes a prova é para fazer em uma hora e meia. Ou em uma hora, ou em duas. Cada situação é uma situação. E aí você precisa ter esse controle do tempo. Lógico que você não vai conseguir controlar totalmente. Mas você tem uma noção se você pode ficar muito tempo numa questão que você tem dúvida ou não. Então vai estar lá. Por exemplo, dez perguntas. Você leu a um? Sabe responder? Faça ela com tranquilidade. Leu a dois? Não sei. Estou na dúvida. Pula. Vai para três. Ah, três eu sei fazer certinho. Faça três. Ou você faça primeiro aquilo que você tem certeza. Aquilo que você está mais ou menos em dúvida, depois você volta. Por quê? O que acontece se a gente ficar focando na que nós não sabemos? Não vai ter questão que você não sabe. Isso é normal. Você pode estar ficando ansioso demais e achando que não vai dar conta no resto da prova. Então faça isso que vale muito a pena. Vá pela questão um, leia. De preferência, não leia uma única vez. Porque às vezes a gente lê uma vez só e aí a gente acaba não entendendo tudo que está lá. Então procure ler uma vez. Na segunda vez, tá, eu sei. Responde. Responda lápis primeiro. Depois você passa a caneta. Se for alguma questão de colocar X. Se for questão escrita, pergunte. Eu posso fazer a caneta? Eu posso fazer a lápis? Tem que passar a limpo a caneta? Porque cada escola define uma situação. Então se a resposta for não. Você tem que fazer de caneta? Aí você avalia. Se vai fazer a lápis e depois passar a limpo ou não. E pergunte também, se ficar lá, vai ser considerado? Se falar não, então tome bastante cuidado para ter o tempo de estar passando essa questão à caneta. Então faça primeiro aquilo que você sabe. Aí depois você vai para aquelas que você tem alguma dúvida. E fica por último aquela que você não tem certeza. Você não sabe fazer aquilo. Porém, às vezes você tem alguma ideia. Então vai pela sua ideia. Tenta fazer. A redação geralmente existe um lugar de rascunho. Se der para você fazer rascunho, ótimo. Faça sua redação. No final, leia novamente a redação. Coloque a pontuação certa. Letra maiúscula. Uma letra legível. Tudo isso que nós vimos durante esse período vai ser importante você colocar ali na prova. Porque com certeza você já está preparado. Ok? Então, sucesso na prova. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais o que fazer depois da prova. E após essa tela vão ter os vídeos que eu falei de várias disciplinas. E aí cada um vê aquilo que se adequa melhor aos seus estudos. Ok? Então, boa sorte. E a gente se vê na próxima quinta-feira para acompanhar e continuar as nossas aulas sobre a reclassificação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto